No ano passado, a escritora Simone Sowersig lançou o livro A Estrela de Imanjá. Agora, no final deste mês, a obra participa da Feira Internacional do Livro na Itália. A repórter Karine Klein conversou com a escritora, que falou sobre o início de carreira, a participação na feira e o livro. O início da carreira como escritora foi um desafio. A intenção era provar a si mesma e as outras pessoas que era possível escrever um livro com personagens do folclore gaúcho e brasileiro. Foi aí, então, que A Noite da Grande Magia Branca foi escrito e publicado. O desafio virou um hábito e novas obras foram publicadas. Depois, no passar do tempo, a ideia que era só provar que era possível escrever histórias assim, terminou virando um hábito escrever histórias de toda a natureza, mas normalmente é de fantasia, que é a minha linha principal. A mais recente produção é A Estrela de Imanjá, que foi lançada no ano passado e também selecionada a participar da Feira Internacional do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, na Itália, que acontece entre os dias 23 e 25 deste mês. Simone acredita que a participação na feira mostrará o que é produzido aqui no país. Acho que é uma vitrine muito boa. Eu fico muito feliz e muito orgulhosa, porque são 210 títulos, entre poesia, livro infantil, livro juvenil, livro sobre teoria literária, sobre literatura infantil juvenil. E eu espero que o livro lá ajude a compor um mosaico que realmente represente a produção literária na área no ano passado, aqui no Brasil. O livro conta a história de três amigos que passam por muitas aventuras. Quem conta mais sobre A Estrela de Imanjá é a própria escritora. Eles estão pescando tranquilamente e terminam pescando, entre aspas, uma estrela do mar muito estranha, que é a Estrela de Imanjá, que foi roubada, mas eles não sabem. E então eles, de posse daquela estrela tão estranha, eles guardam e tal, e sem querer dá um... Acontece meio que uma aventura ali, eles perdem o motor do barco e vão terminar numa ilha que eles não sabiam que existia. E aí eles começam a se envolver nas aventuras ali, tentando descobrir aonde eles estão e como é que eles vão fazer para voltar para casa. Simone diz que tem novos projetos, mas prefere não falar a menos que estejam concretizados. Por enquanto, os leitores devem curtir A Estrela de Imanjá e os outros títulos já publicados pela escritora.